O governo de Minas Gerais lançou nesta quarta-feira um aplicativo que mapeia, no raio de distância definido pelo usuário, os valores de gasolina, etanol e diesel nos postos revendedores. A funcionalidade Pesquisa Menor Preço está presente no aplicativo Educação Fiscal MG, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Fazenda e pode ser baixado gratuitamente nos sistemas Android e iOS. Para utilizar a ferramenta, basta preencher um cadastro básico. O monitoramento dos preços é feito automaticamente, com base nas notas fiscais emitidas pelos próprios estabelecimentos. Inicialmente, a atualização dos valores ocorrerá a cada 12 horas. Em breve, será em tempo real. Além da Pesquisa Menor Preço, o aplicativo possui a funcionalidade Perfil de Gastos. Nesta opção, sempre que fizer uma compra, o consumidor poderá pedir a nota fiscal com a inclusão do CPF. O objetivo é que a pessoa cadastrada também faça acompanhamento das despesas mensais. A planilha é automática e dividida nas categorias combustíveis, drogaria, eletrônicos, material de construção, padaria, papelaria, supermercado, vestuário e outros. O governo estadual preparou um vídeo ilustrativo informando como fazer o uso correto do aplicativo. Acompanhe. Para usar os recursos da pesquisa, basta baixar o aplicativo Educação Fiscal MG, já disponível de graça, nas lojas App Store e Google Play. Depois de fazer o cadastro, clique na aba Pesquisa Menor Preço, defina a distância da área de busca, que varia de 1 a 20 quilômetros, e selecione o combustível do seu interesse. Em segundos, o aplicativo mostra a relação de postos com os respectivos preços. Os dados são das notas fiscais emitidas nas últimas horas pelos estabelecimentos. Ao clicar no posto escolhido, você tem a opção Traçar a Rota, que mostra o caminho pelo Google Maps. Também é possível compartilhar o resultado pelo WhatsApp, Telegram e e-mail. A Pesquisa Menor Preço funciona em todos os municípios de Minas Gerais. Baixe o aplicativo e espalhe a novidade. Tchau, tchau.